MÚSICA 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 É do ABC Talisson Fica na frente Outra vez A equipe da ABC Jogador do Cogos Mais uma vez Mais o Caio Marques Confirma o gol Olha só A cobrança de escanteio A bola desviada Primeiro pelo Arrond Aí vem a repensão do lance A impressão que depois Já é que o tio E aí sim o Talisson Camisa número 21 Isso mesmo Alan Dias Jefinho E aí Talisson Camisa 21 Mantando para o fundo do gol Para fazer ABC 3 Globo 2 Bruno Araújo Os minutos seguintes aí Eu estou com a impressão Que o Alisson está jogando Mais no meio Fazendo mais no meio de campo E o Alan Dias Olha lá Olha a chegada Talisson bateu para o gol 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 É do ABC Talisson Marca o seu segundo gol Do confronto Talisson Ele que havia desempatado O jogo para o mais querido Agora coloca o ABC Com 2 de vantagem Passe do Alan Dias Em categoria O Talisson Com a perna direita Aliás do Kelvin O Kelvin que ajeitou E o Talisson invadiu a área Com espaço para bater para o gol Para fazer ABC 4 Globo 2 Aí Talisson Também um jogador Que marca dois gols No confronto Adilho pelo lado do Globo Com 2 E o Talisson agora 2 Para o ABC 4 a 2